Salve, salve, saudações de venta, já mudou um pouquinho o meu áudio, né? Estou aqui via PC, a pena, a pena, eu devo ser um técnico muito ranzinza, né? Muito ranzinza. Tô brincando com vocês, certo? Tô brincando com vocês. Bom, eu devo ser um pouco ranzinza porque eu vivo dando umas reclamadas de tudo, né? Tudo que eu tô fazendo aqui, tô dando uma reclamada, né? Mas é, eu tô agora de headphone, né? Esse áudio, esse áudio é um pouco estreito, de banda estreita, não é igual o próprio headphone, o microfone da câmera, né? Mas eu pretendo comprar um microfone bom. Ainda esse ano eu compro. Mas estamos aí, né? Pra mim, pra mim, como pra todos nós brasileiros, né? Janeiro, fevereiro, março, abril, até maio. São meses tensos, tá certo? Que eu tô recebendo equipamento, né? E a gente vai trabalhar junto, né? Eu, você, vocês assistindo, eu trabalhando por cá, a gente vai trabalhar juntos, né? Eu tenho muita informação técnica pra passar pra todos vocês, tá certo? Mas, esses meses são tensos, porque tem que pagar conta, e as contas são bem altas, né? E a gente não pode parar de trabalhar. Eu vou só tirar alguns diazinhos de descanso, pra pelo menos descansar a carcaça. Tá certo? Tá certo? Tô usando, eu tô mostrando aqui a autêntica placa. Isso daqui é do Merant, tá? Do 4400, né? Eu posso falar aqui por posição, tá? Aqui eu tenho um tanto LUT1 microfaras, 3.3 e 4,7, certo? Bipolar. Quando você não tem capacitores bipolares, você pode utilizar dois interligados. Você pode escolher. Você bota positivo de um lado, positivo, e os dois centros, unem, que são os negativos. Você tá formando o bipolar. E isso é o mais certo, tá? Você utilizar. Você pode até conseguir, aqui pelo espaço, você colocar dois capacitores unidos, tá? Pra ter os 4,7 aqui, tá? Simbolicamente. Claro, como se trata de um standard, 20% de tolerância. Aqui são capacitores, 1 microfaras e 3.3, certo? Então, 3.3, 1 microfaras. Aqui, esses transistos, é utilizado aqui, o 2SA763. 763. Vamos dar uma olhada aqui, certo? O meu humilde telinha. Tá vendo um lance aqui. Vamos dar uma olhada aqui, nesse site, né? Esse site. Vamos digitar aqui. Eu preciso saber do 2SA... 2SA763. Qual que eu posso utilizar? Genial! Posso utilizar o 559, no lugar do 763. Aqui, o meu tonalizador trabalha com 35, certo? Não é exatamente 35, é próximo a isso. E o máximo ali é 30 volts, correto? Deixa eu ver aqui, colocar BC559. Ok? 30 volts é igual a 557. É próximo aos 30 que ele trabalha em base, né? Ele trabalha bem no limite. Não é que seja prejudicial a ele. Não. Mas, você conseguindo colocar... E o outro aqui é o 2SC1345. 2SA1345. Qual que eu posso colocar? Posso botar o 550 ou o 2240, como preferir. Ou o 2459, certo? Posso usar esses transistos. Tá? Que ele é até o limite de 55. Eu botar um transistor na parte do pré, acima da voltagem dele, mesmo sabendo que isso daqui não é nem simétrico, ele é fixo, negativo, 30 volts, né? Negativo, 35 volts, né? Ele não é nem assimétrico. Ele nem... A gente nem precisa se preocupar. Se fosse o assimétrico, eu poderia me preocupar. Porque eu tenho 35 no positivo e 35 no negativo. Mas não. Aqui é em 35. O tempo todo positivo e é só um ponto da fonte, né? Do mais B, lógico. Da subfonte do equipamento. Trabalha lá com seus 35. Eu tenho que checar lá no esquema. Então, na equivalência, ele está me mandando até colocar um transistor de 30 volts. Agora, como é para áudio, eu estou bem no limite. Tanto é, o transistor funciona muito bem nesse limite. Quase com seus 10%, quase estourando. Porque você aproveita todo o supra-sumo do transistor. Se eu utilizar um transistor com uma voltagem maior, você, às vezes, não excita realmente tudo o que ele pode ter. Por exemplo, o FET. O FET geralmente trabalha com aquela tensão no limite. Porque ele consegue realmente se mostrar o que ele é. Certo, meus amigos? É, então... Dando uma pequena aula. O que eu vou fazer aqui? Isso daqui vai ter que limpar. Primeira coisa a gente limpa, né? Deixa eu voltar aqui para a minha câmera, né? Minha câmera. É, voltar aqui. Vamos voltar aqui para a minha câmera e vamos limpar a plaquinha, né? Ah, um líquido para limpeza, próprio, próprio fluxo para a solda, que é um grande removedor de sujeiras da placa, entende? Que é um preparado de álcool isopropílico mais uma química dentro, né? Ele consegue realmente tirar toda a sujeira. Mas eu peço para vocês não exagerar muito, senão você acaba retirando o verniz da placa. Mas a placa fica nova, né? Fica nova novamente. Mas a tendência aqui não é tirar o verniz. Ele acaba provocando mesmo um pint-off, né? Então, continuando aqui, vamos limpar a bancada. Ele é ótimo, né? Passar um pouco aqui na bancada. Ele tira, limpa até a alma. Tá igual aquele suquinho daquela senhora, né? Emagreça com 20 quilos de feze. É, aquilo ali é um líquido que limpa até a alma. O primeiro trote do ano. Não sei se vocês viram o vídeo daquela senhora. A diva dos 50, alguma coisa assim. Saiu até da USB-T, gente. A minha prima que mostrou. Pô, Guto, você viu aquilo lá? Eu falei, não, me mostra. Nossa, eu ri. O mais hilário é o povo comentando sobre as reações. Mas é isso. Vamos que vamos. O show não pode parar. Povo, eu aproveito aqui para deixar aí uma boa terça-feira para todos vocês. Vamos ver o que eu faço. Eu estou recebendo pedidos aqui do Adão. Eu preciso ver o deck dele. Eu tenho que ver esse deck essa semana. Tá? Eu só estou falando da plaquinha porque eu estou trabalhando no M4400 e eu tenho que postar, ok? O recap dele. O recap dele está mais técnico do que outra coisa. Não está simplesmente eu trocando os capacitares. Não! Marcação de circuito. E está tudo gravado. Por quê? Eu não anotei. Está tudo gravado em vídeo. Tudo o que o J1 faz no J3, do J4 que liga no J2. Então, está tudo gravado e isso é legal eu postar aí para vocês. Ah, desculpa pelo áudio. O áudio eu sei que está meio ruim. Ele está precisando de um booster. Está precisando de um audio power. Se lembra do audio power? É, o audio power. Então, depois procura na internet. Muito engraçado. Então, eu sei que o meu áudio está ruim. é por isso que eu estou falando um pouco alto, mas falando numa linha de raciocínio que isso é o mais importante. Eu tentar falar, passar a ideia. Isso é o importante. Mas, gente, desculpa brincadeiras à parte. Boa terça-feira. Eu quase não dormi. Estou com preocupação nessa fila. Hoje, eu só fiz três horas meu test-drive. Fui para a cama às cinco, acordei às oito e meia, né? Três horas e meia. Estou com sono, gente. Mas, bora, bora, pau no burro. O show não pode parar e daqui a pouco eu trago mais flash para você. A G Vintage Eletrônica, aonde o seu vintage é a estrela principal, agradece a sua visualização. Muito obrigado.